Você é o tipo de pessoa que arriscaria a própria vida para lutar por seus ideais? Hoje na História No dia 12 de julho de 2013, a ONU declarou o Dia de Malala em homenagem ao aniversário de 16 anos da paquistanesa Malala Yousafzai. Ela é conhecida pelo ativismo do direito à educação das garotas e sempre colocava o assunto em pauta no distrito de Suat, onde morava, e por isso acabou virando alvo do Talibã. No dia 9 de outubro de 2012, Malala quase morreu quando um extremista invadiu o ônibus escolar e atirou na cabeça dela. Na época, Malala tinha 14 anos. Após o ataque, ela foi morar na Inglaterra e a história despertou grande interesse da comunidade internacional. Aos 17 anos, ela se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e em 2013, 2014 e 2015, as edições da revista Time destacaram ela como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Toda a história da paquistanesa pode ser lida no livro Eu Sou Malala, da Cristina Lambe. Aos 17 anos, ela se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Aos 17 anos, ela se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.